Bem, no segundo bloco eu vou apresentar para vocês como é importante essa parceria do hospital junto aos fundos que administram os projetos e o credenciamento desses projetos, a prestação de conta, como é importante vocês todos que estão nos assistindo saberem de que maneira que existem esses direitos e como é o nosso dever de fazer a entrada, o recebimento do recurso e a prestação de conta. É tão importante mostrar isso que não vai servir só para nós que vivemos muito forte dessas nossas arrecadações para cobrir o nosso déficit. Essas arrecadações de renúncia fiscal representam um terço do valor que nós arrecadamos para cobrir o nosso déficit. Então, eu estou hoje assessorado pelo diretor da fundação que representa a responsabilidade do hospital que tem a direção desse projeto, que é meu filho, que apresentei no primeiro bloco. É muito difícil ele estar junto comigo assim no dia a dia porque ele toca o escritório, os projetos em São Paulo e eu vivo reclamando que ele quando chega aqui vem muito correndo. Mas é assim, pai e filho, como vocês sabem. Então, antes de falar e ele poder apresentar esse quadro importantíssimo, que vão ser dois blocos, eu vou voltar a mostrar para vocês que nós estamos no mercado com esse projeto novo, que é o livro A Providência, que coincidentemente, ou talvez pela providência, estamos nós dois hoje fazendo um programa, que nunca fizemos ainda esse programa, nós dois nunca fizemos juntos o programa Acima de Tudo o Amor. Mas pelo mérito que o livro entrou no mercado agora, é muito importante que todo o Brasil, que esteja nos assistindo, possa conhecer esse novo projeto do hospital, que tenho certeza que ele tem uma missão como o primeiro, Acima de Tudo o Amor, teve uma missão extraordinária. Então, eu vou deixar para vocês a lembrança que está no mercado em todas as livrarias e que também no hospital nós temos para enviar para onde vocês quiserem e vocês diretamente estão também ajudando no hospital. Então, meu filho, eu queria que você apresentasse os nossos convidados, quem são eles, qual a importância deles e como que existe essa parceria, como ela é tão significativa para a nossa vida. Hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui, que representam todo o profissionalismo e a seriedade dos fundos municipais de Barretos. A Maria Augusta Vilarinho, que é conselheira do Fundo Municipal do Idoso de Barretos, e o Eduardo Crois Feltes, que é conselheiro do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Os fundos municipais, eles surgem no âmbito das isenções fiscais, que são leis específicas que permitem que empresas que fazem apuração pelo lucro real e pessoas físicas que fazem declaração completa de imposto de renda possam doar percentuais do valor que já tem que pagar de imposto, não é uma doação a mais, mas é a destinação de parte do imposto a pagar para projetos específicos. Uma empresa, por exemplo, ela pode doar 9% do imposto que ela tem de pagar para projetos sociais, 1% para a lei do idoso, 1% para a lei da criança e do adolescente, 1% para o PRONON, que é a lei do câncer, 1% para o PRONAS, que é a lei da pessoa com deficiência, 1% para a lei do esporte e 4% para a lei Rouanet, que é a lei de cultura. O hospital tem nessas leis de incentivo uma importante fonte de financiamento do seu déficit operacional. Para vocês terem uma ideia, o programa na lei do idoso aqui em Barretos é o maior programa do Brasil e além de ser o maior programa do Brasil, é conhecido como o mais sério e o fundo que melhor funciona. Nós temos pessoas do Brasil inteiro nos procurando e vindo visitar o trabalho do fundo e também do fundo da criança e do adolescente, porque num país onde nada funciona, aqui os fundos funcionam com excelência e são uma referência de seriedade, de rapidez em ajudar com algumas formalidades para que a doação se efetive e também com essa missão que é parecida com a missão do hospital, que é de difundir o conhecimento. A excelência que vocês têm, vocês são generosos em repassar para outros fundos. Então, não só é um trabalho que se limita ao hospital, mas é um trabalho que tem gerado um bem enorme por todo o Brasil. Eu sei a quantidade de ligações que o Eduardo, que a dona Maria Augusta e que todas as pessoas recebem no Brasil inteiro pedindo para explicar como que conseguiram transformar aquela lei federal que parece algo apenas teórico em algo concreto e que traz recursos para as pontas. Que o beneficiário final é o idoso, é o paciente idoso, é a criança, são as pessoas contempladas no projeto. Então, a sequência da entrevista que eu gostaria de dar aqui é perguntando vocês, inclusive, que vivenciaram essa transição de quando existia a lei, quando houve a possibilidade de criação do fundo e, hoje em dia, vendo isso de forma prática implementada. O Eduardo tem mais tempo nesse projeto, não é, Eduardo? É, nós estamos desde 2003, não é? É, eu acho que o Eduardo podia começar por ele. Nosso primeiro contato foi, acho que, em 2006, 2005, não é? É, foi quando eu... Aquele 600 mil reais do Bradesco. Não, foi, nós começamos a construir o Hospital Infantil em... Acho que foi em 2005, 2006. Mas o que importa é o seguinte, são professores, pessoas de um caráter importantíssimo na escolha de uma sociedade que tem tanta dificuldade de pessoas para fazer parte de um trabalho tão sério quanto esse. E os dois representantes aqui representam muito bem o perfil de uma sociedade que tem seriedade como é o perfil desses conselhos. Eu queria, Eduardo, que você explicasse como é que foi sempre a formação do conselho e como você dirigiu isso tão bem sempre. É, nós começamos no conselho em 2003 e nossa captação era zero. Zero, não tinha nenhum centavo de arrecadação aqui em Barretos e o potencial muito grande. E eu comecei a estudar o assunto, fui em algumas reuniões, procurei o pessoal do Rio Grande do Sul, que era especialista nesse tipo de captação. E nós começamos, acanhadamente, a fazer a captação com as instituições de Barretos. Era um valor pequeno, mas que foi crescendo. E aí, quando nós fomos procurados por você, pelo Hospital do Câncer, que você tinha uma doação muito grande e precisava, era no Bradesco, e um equipamento que custava 1 milhão e 700 mil reais na época, e nós abrimos mão, inclusive, do percentual do fundo, não sei se você se lembra disso, né? E aí, então, o hospital, com toda a estrutura que ele tem, que era uma instituição muito grande, muito eficiente, ela começou a investir nessa captação. E é uma coisa que dá muito certo. O ano passado, eu fui convidado pelo promotor de justiça de Araguaína, Tocantins, porque lá ele estava com um problema muito sério na área da saúde, que eles não têm UTI infantil numa cidade que é a segunda maior do estado. E nós fizemos um trabalho lá, junto com os promotores, com os juízes, com o Routre, maçonaria, Lions, aproveitamos uma feira de gado bovino que estava tendo lá, fizemos um trabalho e um dia, e a captação deles deu uma explosão significativa, que só na captação dos 3% do imposto de renda, deu para pagar um terço da UTI. É só você... Compartilhou o conhecimento e a experiência que vocês tinham. Exatamente. Então, é por aí. O trabalho assistencial, o trabalho beneficente, ele demanda muita renúncia, muito afínco, muito trabalho, deixando... Você deixa de lado, inclusive, a família. Você está me falando que você não tem tempo de se reunir. É assim em casa também. A gente deixa a família para poder fazer o bem. O nome do hospital, eu adorei. O amor, tá? O amor tem que estar acima de tudo. E a melhor definição de Deus, que eu entendo, está lá na Bíblia, dada por João. Na primeira epístola de João, ele fala, Deus é amor. E esse trabalho é importantíssimo. Nos fundos, o hospital, ele conseguiu trazer um valor considerável, muito. Não existe outro que capta dessa forma. E, indiretamente, através dos 5% que ficam, as demais instituições também são beneficiadas com os seus projetos. Ajuda o hospital, ajuda outras entidades. O que precisa é um engajamento maior das pessoas, tá? Precisa de uma participação maior das outras entidades na captação também. E dos contribuintes que, vamos deixar bem claro, não é doação, é direcionamento. Ninguém está colocando a mão no bolso. Está simplesmente tirando uma parcela que iria para o governo federal, para o Leão, para o Caixa Geral, para o Ralo Geral da União, e trazendo para um trabalho sério e comprometido, como é o da fundação. Eu gostei do que ele falou, ia para o Ralo da União. E é verdade, as pessoas, quem de fato está abrindo mão, está doando, é o governo federal, que deixa de receber por esses valores. E isso representa muito para nós, né, meu filho? É, hoje em dia representa cerca de um terço do que é arrecadado nas captações, né? Talvez o que pudesse ser explicado, e o Eduardo pode explicar isso bem, é como entra a verba, né? Na realidade, as doações para criança, adolescente e idoso, elas entram via... Via o fundo municipal. Via o fundo municipal. Não se pode, não se pode, não. A doação diretamente para a instituição não gera nenhum benefício de ordem legal, de ordem de renúncia fiscal. Nem pode, nem pode. Ela pode dar do recurso próprio. É, não, mas sobre o... Do imposto de renda, não. A renúncia, não, tá? Então, ela vai doar para o fundo, tá? Aqui em Barretos, os dois fundos, eles são muito sérios, muito comprometidos, muito transparentes, tá? E no começo existe uma desconfiança muito grande dos doadores a respeito, para onde vai esse dinheiro. E pensa que vai para a prefeitura. Pensa que vai para a prefeitura. E o fundo é paritário. O fundo, ele tem metade dos componentes. É da sociedade civil, das instituições, e metade é do poder público. Então, quando você doar, você vai doar para o fundo e vai indicar. Eu quero que esse dinheiro vá para a instituição A, B ou C. Vá para a Fundação Pio 12, Hospital do Amor. Vá para o Lar de Crianças. E vai ser respeitado isso. E vai ser respeitado. Sempre foi respeitado, tá? Fielmente, existe o respeito. O site é transparente. O Tribunal de Contas esteve aqui o ano passado, hein? E eles ficam meio desconfiados com essas coisas, né? E quando eu mostrei a planilha dele, que está na internet, no Google, que qualquer um pode ter acesso, e eu dei acesso para ele, e ele foi lá e pegou o orçamento do município, e comparou com o que estava no site, bateu. Então, isso dá uma credibilidade, tanto para os órgãos fiscalizadores, quanto para aqueles que estão fazendo a doação. Olha, nós estamos assistindo uma aula aqui, uma aula de professores que estão aqui. Eduardo, sem dúvida nenhuma, tem uma experiência, e é um professor para o Brasil inteiro, pela seriedade e como ele leva a relação com o fundo. E essa parceria nossa nos enche de orgulho, porque todos eles têm uma sensibilidade na flor da pele, de saber a importância que nós só conseguimos hoje. Tem um hospital com altíssima tecnologia, com o SUS, um hospital que o custo dele é 480 milhões por ano, e o SUS paga exatamente 230, menos que 50%, então não tem outra maneira da gente buscar essas fontes para complementar o orçamento. Por quê? Para se manter a proposta de tratar honestamente todas as pessoas. O que o SUS paga pouco é que faz com que a maioria dos serviços, não tendo condições de buscar essas renúncias por dificuldades, por problemas, o que acontece? Elas têm que usar um tratamento de segunda, terceira linha, não tratamento completo, e segue a cartilha do SUS, que manda fazer para os outros o que não é para fazer para eles. Porque todos que vivem, que fazem as leis do SUS, têm condições próprias, têm seguro, e não vão na fila do SUS, não entram na linha de tratamento do SUS. Por isso que a dificuldade é muito maior, e por isso que quando eu falo disso, eu falo tanto que é importante despertar a consciência de todos os brasileiros em favorecer, ajudar não só a nós, mas todas as instituições que forem sérias e que tiverem a oportunidade de buscar recursos para complementar o tratamento de câncer, que é muito caro. Nós vamos voltar no terceiro bloco agora, tendo uma aula também da importância do fundo do idoso, como nós tivemos agora, do menor adolescente. Então, nós voltamos no terceiro bloco, vocês vão gostar, e vão ficar muito sábios em saber como é importante esse projeto para cada município. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o Telemarketing, para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais, e nós precisamos muito e muito de ajuda. Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo, que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar, que é muito importante para nós. Muito obrigado.